De muito jogador de combo, porque meio que jogador de combo, você não tem que se preocupar com o próximo turno. O jogador de combo fala, turno 2? Existe? Pera, existe turno 2? Eu achei que só tinha 2 turnos no Yu-Gi-Oh! Fala aí, gru aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, trazendo aqui pra vocês mais um duelo comentando a OCG. E dessa vez a gente tem aqui um Liri Lusk 3 Brigade do nosso lado esquerdo e um Breve Token Good Stuff do nosso lado direito. Por que é interessante eu estar trazendo esse duelo pra vocês? Tanto o Liri Lusk acabou de chegar e tem bastante gente interessada e provavelmente eu devo fazer o guia inicial remake do Liri Lusk 3 Brigade. E caso você não tenha visto, por curiosidade talvez, eu vou deixar linkado aí no card aí em cima o antigo guia inicial do Liri Lusk 3 Brigade que eu fiz. Que parte da mecânica ainda se mantém, mas o deck agora tá com o teto bem mais alto e bem mais interessante de se acompanhar. E aqui a gente tem o Yusha Good Stuff em japonês, né? Que é o Breve Token que ainda vai demorar um pouco pra chegar pra vocês, mas é um aspecto interessante que a gente vai ver nesse duelo aqui. Que eu quero compartilhar, inclusive é por isso que eu escolhi especificamente esse duelo pra trazer agora aqui pra vocês. Porque essa variante do Good Stuff provavelmente eu devo tentar montar se é a variante que eu penso que é. Que é a variante com Dan Long. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto pra esse vídeo. Como parece que acabou bem rápido o matchup, eu não vou deixar acelerado muito. Eu vou ver se eles estiverem jogando muito devagar aí eu decido o que fazer. Ele começa então com a Rito de Aramesia pra invocar o Token na mesa e trazer o Jornada do Destino. E recebe em resposta uma Maxê que é recebida com uma Khaled by the Grave bem na sua fuça. Handtrap não resolve na OCG. Essa é a realidade. Handtrap a gente só usa porque antes usar do que não usar. E bem chatinho né, os amigos aí. Ok não, perdão, eles pularam um pouquinho algumas coisas aí. Ele ativou, resolveu o Aramesia, trouxe o Jornada do Destino e já deu o Jornada do Destino pegando a Aquamancer pra mão. E descartando alguma coisa que eu não vi exatamente o que é. Eu não vi exatamente o que ele descartou, é um monstro. Ele deu o Normal Summon desse Young Zing maluco aí. E vai provavelmente pra jogada de Hulk, porém sem... Ah, ele vai pra jogada de Kerubine, certo, ok, justo. Game 1 ele não tem porque temer o Token Collector. Mas aí ele já tem o Hulk e um Hulk é muita coisa. E aspecto interessante, ele acessou ali o Carbonedon, né, nível 3. Se baniu pra trazer o Flame Guard na do deck. E cara, eu suspeito muito fortemente que o Hulk e o Vert Anaconda vão ser banidos. Eu suspeito. E talvez até o Kerubine, cara. O Kerubine também talvez tá na mira. Porque ele tá sendo usado tanto no Phantom Knight quanto no próprio Good Stuff. Esse formato, ele tá sendo dominado por esses três links. Que é o Hulk, o... O... Acabei de falar. O Kerubine e o Vert Anaconda. São esses três links que tão dominando o formato completamente. E aí vocês tão vendo o combo básico de Aurora Dawn, né. Sim, aqui a gente ainda tem o Jet Syncron e também tem o All-Lion que são os dois principais alvos dessa jogada como um todo. E aí você sabe o que acontece, né. Vocês aí tão bem acostumados com isso porque é um hype que se gerou bastante forte. E pelo menos na minha visão, só agora o CG ela tá vendo isso com tanta força. Que é a Cupid Pitch. Como a Cupid Pitch ela gera jogadas absurdas, cara. E aí vocês vão ver, ele deu o efeito do Aurora Dawn, tributou dois bichos, trouxe o All-Lion. Nível 3 mais nível 2, dá nível 5. O Yaze entra na mesa. E cara, tem tanta carta pra gente banir. Não é nem brincadeira, cara. É muita carta pra gente banir. O All-Lion então desce o token na mesa, o token dele é nível 2. Se o japonês aí pudesse parar de bater o deck dele na mesa, ia ser bem interessante. Ele vai dar o Jet Synchron. O que ele vai descartar? Nossa, ele tá comentando muito, cara. Ia ser maravilhoso ele tomar um Nibiru. Ah, ele descartou o Draco Beck. E o Draco Beck quando ele cai no cemitério ele pode se equipar no token, no Brave token, né. Então é basicamente custo gratuito. E a Cupid Pitch entra na mesa. E que interação babaca essa carta tem com a existência do Colossus, cara. Que interação idiota que essa carta tem. A Cupid Pitch vai trigar, pegando o bicho de menos de 600 ou menos de defesa, se eu não me engano. O Borrel Savage vai entrar ali defendendo agora de qualquer coisa que possa acontecer. E a gente sabe o que vai acontecer aí, né. A Cupid Pitch vai pegar o Nemesis Corridor pra mão e vai fazer... Ou ela vai pegar... É, é o Nemesis Corridor. Não tem porque pegar... É um alvo muito melhor do que aquele Resonator Extender. É muito melhor. E é engraçado porque você justamente recicla esse Jet Synchron que você bune, que é a única carta que você bune. E aí, o Nemesis Corridor é um Thunder que triga na mão. Então você consegue descer o Colossus. Cara, que campo opressivo, meus amigos. Que campo opressivo. Porque são... É Mistake com Perna. É um Omni Negate. Dois Omni Negates com o Nine Pillars. E esse Den Long ainda traz um Yang Zing do deck que faz síncrono no turno do oponente. Fractal Zan Shou. Mas é interessante. O que pode te ajudar nessa situação, cara? Uma Droplets é legal, mas não te salva. Até porque ele pode... Ele pode negar com a Nine Pillars. E por que que essa variante do Good Stuff ela tá ficando tão forte? Ah, é verdade. Eu esqueci que ele tá jogando contra um... Contra um... Um Liri Lusk. Ou... A Zeus entrará na mesa. Nossa, let's go, cara. Let's go. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Quebra a mesa dele. Pelo amor de Deus. Quebra a mesa dele. Nossa, cara. E o que eu tava explicando. Por que que essa variante do Good Stuff ela tá tão forte? Justamente porque a Nine Pillars ela pode... Ela não só é uma interação. E pode responder a Droplets. Como você tem a opção de deixar a Droplets resolver. E dar a Nine Pillars em alguma outra coisa. Porque, por exemplo, nessa situação ele conseguiu tirar um valor legal da Droplets. Mas em outras situações em que ele vai ter que negar muita coisa na sua mesa. Às vezes você estende um pouco mais. E termina numa Barones, por exemplo. Você... Ele vai ter que descartar muita carta. Então ele vai ficar com uma única play, sabe? Decente pra fazer. E você dá Nine Pillars nessa play. E aí é tudo que você precisa. E Savage vai negar. E acabou o jogo, infelizmente. Mas é interessante, cara. O volume de jogo do Liri Lusk 3 Brigade é muito grande. E eu amo o fato do Liri Lusk ele acessar uma Zeus de seis materiais. Não é fácil, não é tipo pisca faz. Assim, quer dizer, na verdade é um pouco sim. Eu não vou mentir. É um pouco sim. E aqui a gente já entra no game dois. Quem começa é o Liri Lusk. E o foda do Liri Lusk é que ele tem muita carta pra pegar ele post-side, cara. Tem o próprio Droll, que o amigo inclusive tem na mão ali. Tem a Evenly. Tem a Evenly. Ele vai tomar essa Ashe. E o problema, cara, que o Good Stuff ele é muito assustador. Porque ele só precisa colocar ou dois nível três na mesa. Ou ele só precisa ter uma Special Summon e qualquer Thunder. Mas é um deck de combo que tem inúmeras maneiras de começar a jogada. Só que o amigo ali tem Droll. E aquele Droll vai ser do Balacobaco. Esperamos uma Crossout ou uma Khaled, né? Porque o foda é que você vai levar Droll nesse spot. E levou Khaled. O que eu falei, rapaziada? A Hand Trap não resolve. Aqui a gente escolhe quais Hand Trap a gente quer tomar. Não é o oponente que escolhe aonde dar Hand Trap. A gente escolhe onde a gente vai tomar a Hand Trap. E o amigo ali tem Evenly, né? Não tem como você terminar de Omni Negate até onde eu sei. Não, tem o Apex Avian, né? Esquece, eu sou muito burro. Tem o Apex Avian. Mas não são todas as builds que rodam o Apex Avian. Não são todas. E aí é o combo básico de Liri Lusk, né? Ele vai pegar o Narval, vai pegar a Menininha Azul. Os dois entram na mesa. O Narval vai fazer Link. Você vai poder fazer outra... Tu tem a opção de fazer outra Exceed ali pra chegar no Topic Future. Tu consegue terminar de Simorgue com a Apex e o Topic Future, se eu não me engano, com essa mão. E aí os dois entram. Cara, eu gosto muito desse deck. Eu já tenho o core dele certinho. Falta só algumas cartas de Tribble porque eu passei elas quando eu me livrei do meu Tribble Gage pra comprar outras coisas. Falta bem pouca coisa, na verdade. E a Recital, ela não é uma Super Turn, né? Então você consegue... Aí você tem um pouco mais de vantagem. Você pega a Canary, se eu não me engano, né? Porque aí no final do combo você... Ih, exatamente. Você pega essa Menininha Nova que ela te loca em Exceed. Mas a ideia é que como você pode dar ela quando você quiser, exatamente. Você pode dar ela no final do combo pra fazer a... Como é que fala? A nova Exceed do Arquétipo. Que é basicamente tipo 3, 4 bounces em uma única carta, sabe? Aquela carta é tipo uma polusa de bounce. E isso, cara... Cara, isso eu tenho que pausar pra comentar sobre isso. E isso é um dos aspectos que eu acho mais foda desse deck. Ele basicamente não leva um Nibiru tão eficiente quanto ele deveria. Porque se vocês pararem pra ver aqui, ele faz as duas Recital. E aqui ele levaria o Nibiru, hein? Ele pode levar antes. É um pouco esquisito você dar antes. Tem como você dar antes? Porque é... 1, 2, 3... 4, 5... É, você tem como dar antes da segunda Recital. Mas é igual eu falei. Se você dar nesse spot, ele tem o Narval trigando no Grave e pregando a Menininha. Então ele consegue ainda terminar com a Trap do... Ele consegue terminar com a Trap do Tribor Gage. Então você não tem exatamente o spot decente pra dar Nibiru. Porque o seu Nibiru, ele meio que, tipo, tira esse amigo aqui da mesa. Mas aí depois ele joga de Tribor Gage, cara. Esse deck, ele é muito resiliente contra o Nibiru. E isso é um dos aspectos que eu acho mais interessante dele, sabe? Ele perde hard pra draw. Mas só que ele... Inclusive, ele conserta, entre aspas, conserta a deficiência do Tribor Gage contra a Lancia, né? Porque você consegue terminar nesse amigo aqui junto da outra Menininha. Que são, tipo, 4 bounces e uma carta. Então é muito, muito legal mesmo esse aspecto. Porque ele tem as duas deficiências das duas Engines separadas. Então não tem como você focar nas duas. A não ser que você seja maluco e sai daí pras duas... Pra você zicar muito ou não, tipo... Ou só comprar um de qualquer forma, sabe? Então você tem que comprar uma mão muito alinhada de tech pra lidar com esse campo aqui. Eu só espero... Eu só espero que ele tenha Apex Avian. Porque se ele não tiver Apex Avian, vai ser triste. Ele vai ter que banir o Topic Future e ele vai ficar só com a Revolte setada. Isso que é o problema. E o legal desse spot aí também é que ele pode meio que moldar o que ele quer buscar, né? Porque ele pode, inclusive, fazer uma... Fazer uma... Uma ferre... Não, eu vou fazer... Isso, não. Você faz... Olha só, ele vai... Ele não vai jogar de Tribbre? Ele vai segurar o Tribbre Gate? Isso é estranho, cara. Na verdade, não. Na verdade, não é estranho. Sabe por quê? Porque ele só precisa voltar as cartas pra mão do cara. Porque ele lida... Como ele lida com o Token... Ah, entendi. Ele deu Hard Draw. Caraca, é... Nossa, cara. Esse deck, ele fez tudo isso sem gastar Normal Summon, cara. Que deck absurdo. Eu vou muito montar essa porra. E ele deu a Apex. E ele ficou com o... Com isso daí, cara? Por que você ficaria com isso? Não é melhor você ficar com a menininha aqui da Bounce? Não é melhor... Cara, que estranho. Porque ele tem Normal Summon que tira. Aquamanster da Normal Summon e tira. Ah, que mais? Tem os Yang Zing no Normal Summon e tira. É muito esquisito. É muito esquisito. Tá certo que você meio que desliga a Brave Token, né? Porque não tem como ele ativar o Aramécia. Ia ser... Nossa, ia ser hilário se o Token do Brave Token fosse vento. Ia ser absurdo de hilário. Ah, e ele só passou o turno. Não tinha muito o que ele fazer. Resolveu a Evening, mas, né? E ele vai ser meio que recompensado por segurar essa... Essa... É... A jogada de Tribe, né? Nossa, já pode dizer a mania deles de ficar batendo as cartas na mesa, né, cara? Essa câmera tá balançando mais do que a minha pica. Ó, ó, ó. Enfim. Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Cara, eu acho que é Access Code GG, hein? Mas o Lili Lusk, ele usa Access Code? Essa é a questão. Ele usa Access Code? Ele tá pensando bastante. Ele passou o amigo pra defesa. Ah, é, porque você meio que... Você também tá locado em vento, né? Caraca, que escolha bosta foi você manter esse amigo na mesa? Se ele tivesse mantido a amiguinha de bounce lá, você ganhava, tá ligado? Você literalmente ganhava. Nossa, cara, que escolha bosta, hein? Pô, na moral. Que escolha bosta. Até manter... Até manter o Topic Future fazer mais sentido, eu acho. Porque era só tu esperar ele chegar no Hulk e roubar o Hulk dele. Pô, que escolha bosta, hein? Tá de parabéns, hein, amigo? Que escolha bosta, hein? Nossa, cara. Que escolha horrorosa, cara. Nossa, ele vai perder o jogo por causa disso, cara. Nossa, velho. Nossa, eu quero muito que alguém nos comentários me corrija. Não, Gril, ele escolheu deixar a barreira porque ele tava jogando em volta disso, disso e disso. Porque não tem justificativa pra você manter nada, tá ligado? Porque se ele tivesse Droplets, ele daria em qualquer outra coisa que ficasse na mesa. Se ele tivesse Imperme, ele também daria em qualquer outra coisa que ficasse na mesa. Era melhor manter a menininha. Eu acho que... Eu definitivamente acho que ele não pensou no turno de Follow dele. O que é uma coisa muito comum de muito jogador de Combo. Porque meio que jogador de Combo, você não tem que se preocupar com o próximo turno. O jogador de Combo fala, turno 2? Existe? Pera, existe turno 2? Eu achei que só tinha dois turnos no Yu-Gi-Oh! Eu achei que eu só Combo e ganhava. Ou eu só brincava e perdia. Eu lembrava a gente e perdia. Eu não sabia, tá ligado? Que existia outro turno. Quem nunca me disseram que existia outro turno no Yu-Gi-Oh! E aí você tomou no seu rabo, né? Porque ele já enganchou ali. O que você vê que te salva? Droplets. Droplets te salvo. Ou isso aí também. Porque aí você encaixa Zeus. Então força Zeus. Ia ser muito absurdo se você desse isso aí. Ele desce o grifo, você desce droplets descartando a menininha, a Kit. Ele deu a Turquoise. E a Turquoise vai ressuscitar coisas. E GG, meus amigos! Game 3? Caraca, eu não achei que ele fosse levar. Eu juro pra vocês que eu queria que ele fosse punido por isso, cara. Eu queria, porque não faz sentido. Não faz sentido ele manter a barreira de tato. Mas meio que ganhou o jogo pra ele, né? Ah, enfim. Sei lá. Sei lá. Esses vídeos só provam como eu realmente... Eu tenho muito o que aprender com o jogo. Começou de... De... Aquamancer. E o cara não tá muito animado com a mão que ele comprou, hein? Ah, ele tem um Droll. Isso é legal. Ele tem um Droll. Droll pegue, pelo amor de Deus, cara. Tô muito torcendo pro Lirilusk. Ih, é isso aí. É isso aí. Mas o amigo também tá nervoso ali, cara. Ele tem o Sangam pro Follow. Ele tem a... Ele tem a... O Aramessia. O Nibiru. E o Maxê. Você não quer mais nada da sua vida. Você, tipo, não quer absolutamente mais nada da sua vida. Mas igual eu falei, o Maxê ele é problema. Mas o Nibiru definitivamente não pega direito. Tá ligado? Não pega direito. Porque a tua quinta sumo... A tua quarta e quinta sumo é a menininha azul trazendo o Narval na mesa. Você até encaixa o Nibiru, mas é igual eu falei, não é eficiente. Ele é do normal Narval? Ai, vai levar essa Maxê. Ai, 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 papai. Da Khaled, pelo amor de Deus. Prova o meu argumento. Que nenhuma... Nenhuma vez... Eu falo! Eu falo! Eu falo, Maxê não resolve, cara. Maxê não resolve nessa merda, cara. Maxê é uma carta que simplesmente não resolve. Não resolve de jeito nenhum. Recital... Mas aí você gastou sua normal sumo, né? Você gastou sua normal sumo. Você partiu meu coração. Mas meu amor, não teve problema. Ele vai pegar Turquoise pra follow. Ai, tem uma Tecnical Play... Ah, tem essa menininha, né? Eu esqueci o que essa menininha faz, mas sei que ela é boa. Vai duas cópias dela no deck. Vai duas ou três cópias dela no deck. Então eu sei que ela é boa. É, rapaziada. Eu peguei na troca com um amigo meu. Eu troquei o meu VW pelo Liri Lusk dele. Eu não faço a mínima ideia do que a maioria das cartas fazem. E ele foi pra Ferri. Uh, isso é interessante. Isso é interessante. Ele não tá... Não sei. Seria mais seguro tu pegar o Keras, né, cara? Isso é uma coisa que eu vejo que acontece aqui. A galera não respeita o Nibiru como ele deveria ser respeitado, cara. Pouquíssimos jogadores respeitam o Nibiru. Pouquíssimos, pouquíssimos. Por favor, faz a Bear Bloom. Se você fizer a Bear Bloom, o jogo é teu. Faz a Bear Bloom. É tudo que eu te peço. É tudo que eu te peço. Ativa. Declara. Banindo dois. Ou banindo quatro também, né? Você tem essa opção. Um. Dois. Três. Três. Três não, cara. Pelo amor de tudo que é mais sagrado. Não faz isso, mano. Ai, foi grid. Ai, ele foi pra kill, cara. Não, véi. O seu deck normalmente não leva Nibiru, cara. Por que você foi fazer isso, véi? O seu deck normalmente... Apesar de que ele tem a menininha amarela na mão também, né? É, o que eu falei. O Nibiru simplesmente não é tão eficiente quanto ele deveria ser. Porque ele dá a menininha amarela e ele ainda encaixa umas eus de 66 materiais. Acho que ele consegue... Ele tem todas as menininhas, né? Ele tem. Eu acho que ele consegue encaixar umas eus de... De seis materiais. Porque ele tem uma, duas... Três ali no grave. Ele vai reviver, né? Ele me deu a ferre. E acabou as interruptions do amigo. Eu acho que o azeus dá conta do serviço. O azeus definitivamente dá conta do serviço. O azeus de quatro materiais dá conta do serviço. Que é no turno de follow. Ele comprou a kit ainda, então ele tem jogada pra follow. Tudo que ele precisa fazer é encaixar o azeus e é isso aí. Volume de jogo, rapaziada. Volume de jogo. É isso que acontece quando a Maxeno resolve. É isso que acontece quando a Maxeno resolve. E o que ele vai encaixar? Assembly? Assembly. Azeus de quatro materiais. Mas, é. Se ele não tem Downerd, a gente tem o problema... Ah, não. Mas a menininha, ela te lo... Ah, não. Ela te loca em Exceed, né? Ela não te loca em... Em pássaro. Downerd? Downerd e azeus. Aí o jogo foi pro ralo. Ele nem precisa gastar... Ele vai gastar? Não, é. Ele joga bem em Yu-Gi-Oh. Ele ia falar. Ele nem precisa... Eu fiquei com medo, tá ligado? Eu falei, ele nem precisa gastar. Eu falei, lá vai o cara gastar. Boas azeus. Tem três contos de defesa. Bunda gigantesca. E tem a kit de follow na mão. Fora que ele tem a menininha cinza na mão. Eu não sei exatamente o que a menininha cinza faz, mas ela é starter também, né? Eu acho que ela é starter também. Cara, eu definitivamente montei esse deck, cara. Que deck interessante. E ele não tem nada mirado na lista das coisas que eu falei. Ele não usa Hulk, não usa Cherbini, não usa Vert. Ele só é um deck de combo bom. Que rouba tops aqui e ali e é forte. E aí você vai dar o efeito do Jornada e vai mamar pra esse azeus. O problema é esse sanga. Acho que não tem por que você não deixar resolver. Ele deixou tudo resolver. Não, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, não. Não, 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 não. Quer dizer sim. Sim, quer dizer sim. Sim, pode sim. Porque ele vai ativar o Draco Back e você nem precisa... Na ativação do Draco Back você já dá o azeus. Porque o Draco Back não é efeito rápido. Porque aí tu tira... Tu tira... É... É, rapaziada. Cara, eu falo nos vídeos. Eu sou um cara afobado pra jogar. Eu sou um cara muito, muito afobado pra jogar. Realmente, fazia sentido. Eu acho que em torneio, se eu tivesse visto a Jornada do Destino na mesa, já teria dado a zeus. Mas faz muito sentido porque ele perde o acesso ao Draco Back. E esse sangã vai irritar a mesa. Aí você fica no impasse. Porque ele vai buscar. Mas o que ele faz depois que ele buscar com esse sangã? Como que ele tem... Qual que pode ser a última carta na mão dele que pode te fuder? É... Vamos pensar. Que extenders que o deck tem? Nenhum. Nenhum. Porque o deck não usa Itele. Ele vai esperar a Arbora entrar na mesa. Exatamente. Eu acho que é play certo. Porque o deck não usa Itele. Ele tem o Fossil Dig. Mas o Fossil Dig é starter. Não é extender. E ele concedeu. Não tinha muito o que fazer, não. Porque qualquer lugar que ele desse esse a zeus aqui ia ferrar muito, cara. Ele podia esperar, sei lá, o Auroradon ir pra mesa voltar a desk bot ou voltar o Jet. Que ainda assim ia ferrar. Qualquer spot que ele desse esse a zeus aqui ia ferrar completamente. Eu confesso pra vocês que eu não esperava que fosse tomar esse rumo. Jogando superficialmente, eu acho que o Good Stuff ele é mais versátil na hora de TK. Mas aqui deu pra ver como o volume de jogo massivo do Liri Lusk amassou completamente duas hand traps de altíssimo impacto. Que são a Maxei e Nibiru. E de novo, falando pra vocês aí, hand trap não resolve. Ou seja, se o deck de combo compra Khaled, você perdeu. E é assim que funciona. Inclusive é um bom tema de vídeo. Se vocês querem que eu comente sobre isso, comente aí embaixo. Mas enfim, rapaziada, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido de entretenimento legal pra você. E comenta aí embaixo como que você tá. Se tá bem, se tá tranquilo. Manda um salve aí nos comentários. E eu sempre leio todos eles. Deus abençoe a todos. E também se torne membro do canal. Pra ganhar aí umas figurinhas bem interessantes. E vídeos exclusivos que estão por vir aí. Também bem interessantes. Principalmente de backstage aqui. E eu mostrando um pouco de Japão pra vocês. Deus abençoe a todos. Griômio vazando. Me deixa e não adianta procurar. Se não sou um visível ao seu olhar. Estou perdido no meio deste caos. Não me procure. Não veja que eu me tomei neste lugar ruim. Pra ser de salvar, me manter distância. Se lembre de mim. De tudo que eu fui.